Fala comigo, rapaziadinha! Beleza? Olha só, pessoal! Hoje eu vou apresentar os últimos carros que ficaram no condicional e liberaram como venda no dia 11 do 10 do Leilão de Caçapava, o famoso guarilhaleilões.com.br Beleza? Bora lá! Lote 24, pessoal! Quem diria, pessoal, quem diria que essa Splinter, né, ia sair por esse valor, cara? Ninguém, ninguém acreditava, né? Nem eu. Olha só, Mercedes-Benz 415 Splinter 2014-2015, gente! Ela tinha avaria, claro que tinha, mas, gente, por quanto que ela saiu, gente? Por 35 mil reais. A tabela FIP dela, 137, 322. Ô, louco, gente! É muita diferença, né? Como sempre, eu gosto de falar o total dessa compra, né? O total dessa compra, pessoal, saiu aí por 40 mil e 400, né? Muito, muito, muita, muita, muita margem aí. Para quem estava precisando, então, e está olhando esse vídeo, fala, essa aí poderia ser minha, vai! Gasta aí 5 a 6 mil para arrumar o que tem que arrumar. Olha a larga vantagem, a larga, né, diferença, né, da tabela FIP, é muita, pessoal! Então, esse lote 24, na minha opinião, gente, foi muito bom! Cara, mas como sempre, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse lote, ok? O lote 71 também foi liberado como venda, olha aí! Citroën C3 GLX 1.4 Flex 2008, 2008, cara! Foi liberado como venda aí, ó, por 6.800. Ficou no condicional, né? Foi liberado como venda. O total dessa venda aí, pessoal, foi 8.640, o condicional liberado por esse valor, beleza? Tabela FIP de 20.292. E aí, você que está precisando de um carrinho, você encara esse carro aí com a margem também se considerava boa, né? 141 mil rodados só, olha só, cara! Tinha muita, a quilometragem também não estava ruim, não! Então, você levaria esse ou não? Dá para ver aí de cara que a pneusada está careca, então, pneu você ia ter que gastar. Lote 81, ó! Olha, lote 81, classique aí, pessoal! Já entra no gosto da galera, né? Classique aí, pessoal! 2009, 2010, também pensei que... Ah, pensei sim que ia liberar, vai! Porque não é tanta margem assim, não, não! Esse aí era para liberar desde o começo, na minha opinião. Aí, tinha alguns detalhes para estar fazendo, né, pessoal? Visível aí, beleza? Mas, a real é que esse lote 81 foi vendido por 8 mil, tá? Ficou no condicional, né? Liberado como venda, o total dessa compra aí ficou por 9.900, tranquilo? Gente, a tabela FIP 20.375! E aí, gente? E aí, bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários se você compraria esse carro ou não, ó, cara! Lote 85, pessoal! Lote 85 aí, a Ford K, aquele pequenininho, né, cara? Aquele casinho 2011, 2011 Flex! Olha só, pessoal, o preço, hein? 11.200! Ficou no condicional! Depois foi liberado como venda, então, o total dessa compra aí, pessoal, 13.260! E aí, gente? Bom negócio ou não? A tabela FIP, pessoal, é 20.687, e aí, gente? E aí, compraria por esse valor? Gente, eu vou falar para você, mano! Ficou no condicional, mas na minha opinião, tá? De comprador, acho que ainda ficou um pouco salgado, tá bom? Ah, é para uso próprio, beleza! Mas eu gosto de comprar meus carros com muita margem, beleza? E esse aí, pessoal, sinceramente, pouca margem. Então, na hora de vender, o cara só vai empatar, beleza? E isso é a minha análise, tá? É o meu consenso, é a minha... Chega numa conclusão, na minha opinião, que ele vai empatar nessa daí, beleza? Na minha opinião, agora deixa a sua, né? Que é muito importante, ó, caro. Lote 161, tá aí, um carrinho que eu gosto. Eu gosto, tá? Particularmente, eu gosto muito da Duster. Então, lote 161, Duster 1.6, tá? Dynamic 4x2, 2013, 2014. Agora ela era álcool, gasolina e GNV, beleza? Três combustível aí. Tranquilo? Pessoal, essa aí é o seguinte, ó. Ela ficou no condicional por R$ 29.500, tranquilo? R$ 29.500, só que acredito eu, acredito eu, que o banco só liberou como venda por R$ 33.168, né? O banco, essa proposta de um condicional é entrega para o banco e o banco dá contra a proposta ou vende por aquele valor ou não vende. Isso é o condicional. Então, dessa vez, o banco, opa, cara, R$ 29.500, não libera. Eu só libero para você por R$ 33.168, você aceita. O cidadão por, né? Por si, opa, aceito. Para mim ainda é vantagem. Tabela FIP de R$ 50.000, então aceito. R$ 50.735, a tabela FIP. Então, o cara fala, opa, então aceito. Beleza, aceitou. O total dessa compra ficou por R$ 36.376,40. Então, pessoal, foi um bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí, raciocine bem, né? Para dar a resposta desse veículo aí, beleza? Lembrando que a sua interpretação é muito importante para a gente aqui. Pessoal, lembrando, pessoal, vamos lá, ó. Próxima, próxima quarta-feira, depois da manhã, né, pessoal? Já tem o Guariga, beleza? Hoje é 16, amanhã, terça-feira, é 17. No dia 18 aí, ó, vai ter o leilão, beleza? Dia 18 vai ser amanhã, dia 17, né? No dia 18 é a visitação, na quarta-feira, beleza? Dia 19, no caso, é o leilão, beleza? O leilão a partir das 7 horas da manhã. Na quarta-feira, a visitação começa meio-dia, quarta até 5 horas da tarde. Aí no outro dia, que é o dia do leilão, desde as 7 horas está aberto o portão para quem quiser dar lance, ok?